O repórter do Povo não para, trazendo as informações de tudo que acontece aqui na Serra da Ibiapaba e toda a região. Nós estamos aqui em frente ao Hospital Municipal de Tiangual, Hospital de Maternidade Madalena Nunes, Hospital São Camilo. Estamos trazendo informações para você, nosso internauta que nos acompanha, diretamente da cidade de Freixeirinha. Freixeirinha, infelizmente, registrou um acidente fatal. Informações aí que uma vítima identificada, vítima do sexo masculino, José Rodrigues Lima, de 58 anos de idade, morreu em um trágico acidente de moto na noite deste domingo, dia 27 de novembro de 2022. Finalzinho do mês, infelizmente, Freixeirinha registrando já um acidente fatal. Ele seguia na sua motocicleta e acabou se envolvendo neste acidente, ainda é averiguado aí qual teria sido o outro veículo que ele se envolveu neste acidente, qual seria o outro veículo. Não se sabe se foi um carro ou uma carreta. Pelas imagens que a gente confere, só dá para ver aí a motocicleta da vítima junto com o mesmo, né, ao solo. Mas não se tem informação de qual seja o outro veículo envolvido neste acidente. Ele chegou a ser socorrido por uma unidade, né, uma ambulância, levada a uma unidade hospitalar do município, mas chegando lá não resistiu e acabou morrendo. O corpo foi removido de dentro do hospital pela equipe do Rabecão da Perícia Forense, que levou o corpo para Sobral, onde serão feitos os exames cadavéricos. A nossa equipe obteve acesso a algumas imagens que você confere na nossa reportagem aí, tá bom? Infelizmente, mais um acidente fatal registrado na noite deste domingo 27, lá na cidade de Freixeirinha, que fica vizinho aqui à nossa cidade de Tianguá, capital da Serra da Ibiapaba, poucos quilômetros daqui. Infelizmente, a nossa equipe tendo que registrar aí estas informações para você, nosso internauta, que nos acompanha através do maior canal de notícias de toda a Serra da Ibiapaba. Inclusive, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora mesmo e fique por dentro de todas as informações de tudo que acontece aqui na nossa região. Desde já, nós queremos manifestar os nossos sentimentos, as nossas condolências aos familiares, amigos, conhecidos aí da vítima, né? Desse cidadão aí de 58 anos de idade, acabou perdendo sua vida aí dessa forma trágica. As causas aí do acidente são investigadas, vão ser averiguadas e, em breve, maiores informações acerca deste acidente fatal. Obrigado pela sua audiência. Esta é a TV Ibiapaba, informação a todo momento. Obrigado pela sua audiência.